O Palácio das Indústrias, prédio que abriga o Catavento, é conhecido por ser uma peça fundamental para a história econômica e política da cidade de São Paulo. E para falar mais das curiosidades e da importância desse prédio para a nossa cidade, o Catavento apresenta a sua mais nova opção de roteiro, a visita histórica. Guiados por um de nossos monitores, os visitantes poderão conhecer as histórias por trás da arquitetura imponente e os diversos usos do Palácio das Indústrias através das décadas. A visita pode ser feita em quatro diferentes horários aos finais de semana, duas no período da manhã e duas no período da tarde. As senhas devem ser retiradas na bilheteria do museu. Para mais informações, visite nosso site, Catavento Cultural, divertindo e ensinando ciência e cultura para adultos, jovens e crianças. Legenda Adriana Zanotto